Olá, tudo bem? Eu sou Flávia Martins e nesse vídeo trago uma ideia que fiz com a tinta PVA da Tecbond. Essa ideia é tão fácil que não tem nem passo a passo. E com a tinta PVA da Tecbond fica ainda mais fácil para você trabalhar. Porque esse produto é excelente, as cores são incríveis. Adquira já a sua tinta PVA da Tecbond que eu tenho certeza que você vai gostar. Em breve eu vou trazer aí outras ideias com o passo a passo completo, que não é o caso de hoje. Mas você fica ligadinho aí para não perder as novidades. Já vai se inscrevendo, deixando like, comentário e compartilhando com as amigas. Um forte abraço! Tchau, tchau! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.